Vem, vem, vem Então, o que a gente tá fazendo? Uh, caçovinho Vamos, Alicia Pega a Maitê no colo Pega a Maitê no colo Ali vem, oi Cauê Eu vou na frente, peraí Não pode correr, ó A senhora vai falar uma coisa Sem correr Vai lá ver a primeira pista, filha Peraí Não pode sair, pode ficar aí Vai Todo mundo aqui, ninguém sai antes Peraí, o Pedro vai ler daí Cadê a lanterna? Cadê todo mundo? Vem vocês aqui A ilumina lá que termou ler O que? Já começou? Você vai ser feia? Falou as ergas ou não? Eu vou falar agora Caralho! Caralho! Não pode sair Não pode sair Não pode sair correndo Tem que ir andando Tem muita criança pequenininha Tem que acompanhar Se é mais alta é melhor Vai É só, não precisa fazer mais nada Só Ela é, ela é É bom? Tá Não, leia, clarei lá, Gu Turmão, leia a pista Clarei, Gu Olá garançada Sou o coelhinho da pasta Eu deixei alguns docinhos para vocês Mas vocês esperam que encontrá-los E por isso eu deixei algumas pistas Espalhadas por aí Então aqui vai A primeira pista Gosto de comer carne assada Onde eu posso fazer churrasco Sem correr Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Nossa senhora Nossa senhora Tem 18 churrasqueiros nesse condomínio Essas churrasqueiras fizeram fogo hoje Nas outras Tá frio Tá frio Não é aí É pra lá Você não foi lá não né Ei, pra cá Ei, pra cá Vamos, vamos, vamos Alicia Vamos, Alicia Cansou já Vamos, Alicia Ilumina lá Tem que ir Vai Ilumina Ilumina aqui, tá aqui ó Ilumina pro Pedro Lê alto, Pedro Lê alto Ah, essa foi pá Presta atenção Quero ver quem vai acertar na próxima pista Adoro festas de crianças, onde eu posso fazer uma festinha? Eu não quero pular na água! Leu, leu! Tem que ler em voz alta pra todo mundo! Vamos jogar basquete? Não! Muito bem! Vamos jogar basquete! Vamos jogar basquete! Olha o carro! Olha o carro! Todo mundo pra cá na calçada! Vamos jogar basquete! Ei, não passem pelo meio da piscina! Vai pela calçada! Olha lá! Pedro, na pista você lê em voz alta, tá? Vamos lá! 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 A próxima pista é muito difícil! Aqui vai passeando por aí! Encontrei uma casinha! Amarelinha! Aquele parquinho de bebê lá embaixo! Não é pra correr! Devagar, devagar que a pista não vai fugir de lá! Vamos lá! Tá tranquilo! Vai gente! Olha o carro! Olha o carro! Vai entrar carro! Vamos ali! Cuidado dos carros! Vamo caer, já tá! Vamo caer! Vai gente! Vamo caer! Vamo caer! Vamo! Vamo caer! Vamo caer! Vamo caer! Chegou! Chegou! Cadê o rapaziada? Cadê a lanterna? Cade a lanterna? Espera a lanterna! Espera a lanterna pra ler. Todo mundo tem que chegar pra ler. Espera todo mundo chegar. Ué, caça o tesouro, meu. Vocês querem moleza? Espera, espera os outros chegarem. Falta o Gustavo. Tem que esperar os menores. Espera, espera. Espera, espera. Todo mundo espera. Vamos. O pessoal tá ficando cansado. Vamos devagar. Devagarzinho, senão o Felipe vai fugir. Pega tua chinelinha lá ou você vai andando no chão? Pode ir. Pode ir. Olha o carro. Olha o carro. Vai dar sorte. Aonde que é agora? Cuidado pra passar aí no meio. Agora vamos reunir todo mundo aqui, hein? Cadê a pista? Não procuraram? Procura aí. Achei. Só que não. Daqui que eu guardo, Pedro. Ah, Gu. Essa caixa. Tá aqui. Essa caixa. Tá escondidinha. Tá lá, Gu. Ó, agora nas próximas vamos mais devagar, porque os pequenininhos não estão conseguindo acompanhar. Todo mundo mais devagarzinho. Aí, Gu, tá nessa gaveta mesmo? Aquele papel que você puxou na primeira? Não, é do I. Cuidado dos dedos. Aí. Achou. Achou lá, ó. Melinha, achou. Vamos lá ver. Então leiam. Depois de jogar, me deu uma vontade de mergulhar, mas eu não sei nadar. Tem uma piscina sem água. Piscina sem água? Tem água. Piscina sem água? Ei, sem correr, sem correr, sem correr, que os pequenos não estão conseguindo. Sem correr. Vamos andando, vamos andando que todo mundo chega lá. Tem uma piscina sem água. Vai, vai. Caralho, por que você está aqui? Estou filmando. Cauê, não corre, Cauê. Olha o carro. Vamos, vamos. Ei, mais devagar, mais devagar. As pistas não vão sair do lugar, mais devagar. Eu não estou pedindo a senha. Vai, vai. Ai, meu Deus, minha barriga. Vai. Vem. Vem. Calma aí. Calma aí. Vem, mexe. Não forçar. Vem, criançada. Vem, aí, Cauê. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Aê, quem vai lá? Vem, vem. Vem, vem. Eu posso fazer uma musculação. Musculação? Nossa senhora! Cadê? Vamos, vamos Cauê. Devagar, devagar para chegar todo mundo junto. Devagar Pedro, devagar, Leonardo, devagar. Vamos Cauêzinho. Vamos, vamos, tá chegando. Vem Cauê. Pedro, para aí um pouquinho. Para aí, Léo. Espera, espera todo mundo chegar. Ei, parou? Espera todo mundo se reunir aí. Vai lá, vai lá. Vamos reunir lá. Aqui, aqui ó. Vamos se reunir aqui. Vamos esperar todo mundo. Pedro. Eu estou esperando. Vem Cauê, estamos esperando. Venham, quem ficou? Já fiz meu exercício pelos próximos seis meses. Vem Cauê, espera o Gustavo, ó. Falta mais um só. Só o Gustavo lá, ó. Parou, parou. Falta o Gustavo. Tchau. Olha lá, espera um pouco. Espera. 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 Cauê, vai para lá, Cauê. Não, vai lá. Vem para cá. Deixa eu entrar lá. Achei. Não. Não, não. Aqui. E agora? Agora entre e procure. Deve ter mais uma pista aí. Cuidado para não atrapalhar a tia que está fazendo o exercício. Procurem. Achou. Um para cada um. Parabéns, garotada. Pede parte do Avai Noel e da mamãe. E tá com seu avô. A Lu, a meu filho não vai dar ruim. Escutem bastante, e se comportem. Que eu amo que vem e eu estou de volta. Tchau. Feliz pai. Tá certo? É isso aí, rapaziada. Vamos, vamos, vamos saindo, vamos. Nossa, que ginástica, hein? Nossa, seis vezes. Não preciso de exercício por seis vezes. Viva o Elinho da Paz. Porra, cara. Deixa eu arrumar para a gente tirar uma foto. Só que precisa aumentar. Viu?